Olha, na Marinha Móveis você tem vários estilos, inclusive você que procura couro, você tem opções em couro. Muitas opções em couro com preço realmente imperdíveis e qualidade da Marinha Móveis que você já conhece. E por isso que aí você fala assim, mas aquele quilômetro 21, por que que para o trânsito ali? Por que que esse movimento todo? É o estoque que ele tem, que tem a pronta entrega. Já está no final do ano, você percebeu que já está no Natal, não vai deixar para a última hora, porque senão você vai comprar qualquer coisa. O ramo moveleiro, quem tem qualidade de preço, não vai ter condição de até... Não está estocado, ninguém está estocado, tá gente? Você tem que comprar agora. E aí você vai aproveitar, porque ele tem planos até essa entrada, né? Até essa entrada, vamos dar exemplos? Vamos lá, vamos passear aqui também e mostrar que você tem variedade. Sala de jantar encontra, tem outros tecidos, tem camurça, tem aqui para você aquele imóvel que você procura. Faz assim, um bem barato, um preço especial. Esse é absurdamente barato, mas são as últimas peças, tá? 10 pagamentos de 50 reais, você acredita nisso? 10 de quanto? 10 de 50, se eu falar quem descer a entrada? Mas não paga nada agora? Não paga nada, recebe imediatamente, só que eu tenho mais 5 jogos só desse. Ele é uma almofada solta, com 5, uma de garantia, tem garantia ainda para cima. É, tudo isso oferecido com pen palmar, fim legítimo. 10 de 50, sem entrada. Ó, uma opção para você que tem um apartamento pequenininho, mas quer ficar aconchegante. Exato, esse aí tem muitas opções de cores. Se você não quiser encomposir, quiser tudo numa cor só, pode ser, tá? 10 pagamentos de 69 reais, sem entrada. Sem entrada, então você aproveita seu décimo terceiro, compra presente aí para a família e depois você começa a pagar o seu sofá. Esse de canto, bem grandão. Para 6 lugares, 10 pagamentos, também sem entrada, de 120 reais. Você leva isso aí, mas só que cabe mais do que 6 pessoas. 6 lugares, mas caro e é confortabilíssimo. Pronto, coloca aí na sala de TV, fica bem legal. Vamos dar outro exemplo? Para finalizar, por 10 pagamentos de 98, você leva esse conjunto em captonê, com tecido de primeira qualidade, coco ralado cru. É. Não existe, tem garantia. É absurdo isso aí. E aí você vai encontrar todo esse atendimento e esse estoque na Raposo Tavares, quilômetro 21. Pega final de semana, vem com calma, tem bastante espaço aqui para você conhecer tudo, né? Exatamente, tem que vir aqui, vem para o 21 que você vai ficar muito satisfeito. Telefone para a informação. Telefone 46 12 9192. Aberto diariamente, te esperando para decorar com bom gosto, agora no final do ano. Marinho Móveis. Vem.